Aconteceu agora. O Xandão mentiu. O Alexandre de Moraes mentiu sobre as agressões na Itália, porque nós temos algumas notícias vindo direto da Itália. Essa notícia que chega da Itália com a notícia que chega do Brasil, elas estão matching. A Polícia Federal está falando uma coisa. Teve até alguém que está sendo investigado porque duvidou. Mas a Polícia da Itália e a Polícia Federal Brasileira estão falando a mesma coisa? A Globo já pediu desculpa? Vamos falar um pouco sobre isso? Sobre se ele mentiu ou não? Nós vimos alguns vídeos dele atacando os outros, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Também vamos falar sobre isso aqui. O Alckmin assume o poder com a saída de Lula? Se Lula cai, o Alckmin assume o poder? Muitas pessoas acreditam que por isso o Alckmin foi colocado onde ele está. A esquerda não gosta do Alckmin. Petista não gosta de Alckmin. Lula não gosta do Alckmin. A Janja não gosta do Alckmin. Se ninguém gosta do Alckmin, como que o Alckmin virou vice-presidente? O próprio sistema colocou o Alckmin como uma segurança. Então, está na hora do Alckmin assumir? Vá no comentário e diz para mim. Você acredita que o Alckmin assume a presidência do Brasil antes de 2026? Melhor, coloca ali. Se você acredita que o Alckmin assuma a presidência, coloca um ano. Se você acredita que ele ainda assuma esse ano, 20, 23, coloca 23. Se você acha, vai ser em 24, bota 24. Vai ser em 25, bota 25. Vai ser em 26, bota em 26. Se você acredita que, nope, não vai assumir. Bota zero. Vai lá. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui com você. E o nosso objetivo é muito simples. É que o Brasil vença. E para isso, nós precisamos fazer várias coisas. Nós vemos a política como um campeonato, um campeonato de futebol. Todo dia tem uma partida. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, às vezes a gente empata. Às vezes a vitória é de virada, às vezes perdemos de goleada e às vezes ganhamos de goleada. É assim, todo dia. Mas no final do campeonato, aquele que tiver mais vitórias ganha. Basicamente, assim é a política. Cada dia o Lula perde ou o Lula ganha. E a gente tem que mostrar quando a casa cai. Temos que mostrar quando o Lula cai. Temos que mostrar quando ele perde o jogo. E é isso que a gente faz todos os dias. Então inscreva-se no canal. Dá uma força para a gente aí. Compartilhe com seus amigos. Dando o seu joinha. Não esqueça. Muita gente esqueceu de dar o joinha. Olha, a gente fala, as pessoas começam a dar o joinha porque a gente esquece. Então coloca o joinha lá. E inscreva-se no canal. Mande esse vídeo para o WhatsApp da família. WhatsApp do tio. WhatsApp da tia. Mande esse vídeo em todos os lados. Para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. Porque uma coisa é certa. A única maneira de a gente ganhar é estarmos unidos. Temos que estar unidos para essa vitória. Vamos lá. Direto ao assunto sobre isso aqui. Polícia da Itália diz que confusão com o filho de Moraes em aeroporto teve leve impacto nos óculos. Engraçado. Porque a percepção que nós tivemos depois que a Globo, a Globo que é o meio de comunicação do Lula, eles fizeram uma enquete com óculos voando, com tapas, botando o filho de Moraes com uma criancinha pequenininha. A mídia terrorista, a mídia sensacionalista, aquela mídia que soube, sabe fazer mídia, sabe fazer a manipulação, sabe crescer, fazendo com que as pessoas se aterrorizem, sabe fazer a matéria. Só que eu não vi a Globo vindo pedindo perdão, não vi a Globo pedindo desculpa, não vi a Globo dizendo que exagerou, não. E o que nós estamos vendo é uma matéria da Itália dizendo uma coisa e no Brasil o Toffoli que está com os vídeos nas mãos escondendo. E aquela coisa, né, você sempre questiona, por que que esconde o vídeo? Porque é muito simples, né, se nós temos um vídeo aonde A agrediu B, você mostra o vídeo, as pessoas assistem e falam, fato, A agrediu B. Não há quem, não tem o que contestar. Agora, se você tem um vídeo aonde você disse que A agrediu B, mas quando a gente olha o vídeo, é tipo alguém passando a mão no cabelo, alguém passando a mão assim, e você diz que isso é uma agressão, aí a pouca ou quase nenhuma credibilidade que o Xandão já não tem, acaba de perder. Porque credibilidade com o povo brasileiro não tem nenhuma. E descobrindo-se isso sendo uma mentira, aí aquela credibilidade negativa volta a ser mais negativa ainda. Porque é inacreditável tudo o que aconteceu tá errado. Porque, na minha opinião, desde o começo, já falei pra vocês o que simplesmente aconteceu. Confusão de aeroporto. Todo dia, você sabe que pessoal viajando no aeroporto é estressado, é criança chorando, são horas de voos, a comida não é boa, o sono não é bom. Todas as coisas que fazem com que você fique brabo. E aí, alguém fala uma coisa, tu fala alguma coisa, existe uma discussão. E, na minha opinião, foi isso que aconteceu. Uma coisa que acontece todos os dias em todos os aeroportos do mundo. Uma discussão e that's it. Era pra terminar por aí mesmo, chega em casa, cada um vai pro teu lado, acabou. Mas como um pensa que é Deus, ele chega, não. A família já chegou no Brasil sendo investigada. Ou seja, isso aí é abuso de autoridade. Mas no Brasil, abuso de autoridade pode, porque você é autoridade e você manda na autoridade. Então, por exemplo, quem é que vai dizer que a autoridade não pode, como você é toda a autoridade? Não tem. Então, você decide o que você pode não fazer, porque a Polícia Federal trabalha pra ele. Fazem o que ele pede pra fazer. Então, investigou a vida do rapaz, investigou o telefone, investigou o carro, investigou geral. Por quê? Porque ele não gostou da forma com que a pessoa brigou com ele. Clássico exemplo de um abuso de autoridade. Só que, como eu falo no Brasil, você vai recorrer a quem? Você vai para a autoridade acusá-lo de abuso de autoridade? Tanto é que o Toffoli tá colocando o próprio Alexandre de Moraes pra participar do julgamento de Alexandre de Moraes. Muita sacanagem. Aí, a PGR agora recusou, falou, não, não é possível. Cara, eu não sou advogado. A maioria das pessoas aqui não são advogados. Mas todos nós sabemos porque é uma questão lógica. Se eu sou um acusado, se eu sou a vítima, se eu estou acusando, como é que eu posso participar do processo? Como? Como que eu vou participar do processo se eu estou acusando? Não faz o menor sentido. Então, a PGR foi falando, não, isso é ilegal. Uau! Claro que é ilegal. Claro, todo mundo sabe. Agora, o que vai ser feito? Provavelmente nada. Por quê? Porque quem manda é ele. Ele faz o que ele quiser. E é a mesma coisa. Mesmo que a polícia italiana falou, olha, não houve nada. Se a polícia federal comeu... Teve alguém na polícia federal que falou assim, olha, eu acho que o negócio aqui não é bem assim. Investigado, investigado. Investiga ele. Investiga ele porque está sendo do contra. Quer dizer, não pode ser do contra. Tem que todo mundo falar a mesma coisa. Tem que não aceitar. Tem que todo mundo bow down pro senhor senantíssimo Alexandre. Aqui, estamos bow down pro deus Alexandre. Pelo amor de Deus, mano. O negócio virou ridículo, né? Virou ridículo o que a gente está vendo. Então, o que a gente precisa fazer? Fábio, então está confirmado, comprovado que não houve nada? Não. Não tem nada comprovado e nada de nenhum lado e do outro. Só que... Que eu saiba... Que eu saiba... O cara é inocente até provado o culpado. Então, ele é inocente. Quem tem que provar que o cara é culpado é o Xandão. E o Xandão tem o vídeo. Libera o vídeo e para com essa palhaçada e deixa o povo ver. Ou tem alguma coisa pra esconder. Tem alguma coisa pra esconder? Se não tem, libera o vídeo. Deixa o povo ver. E eu mesmo. Eu. Eu mesmo. Se eu ver o vídeo e ver que o cara deu um tapa, eu vou falar, olha aqui, o cara deu um tapa. Pronto. Agora, se eu ver o cara botando a mão no cabelo do cara, eu vou... Pô, meu mano... O cara botou a mão no cabelo. Isso não foi bem um tapa, não. Tá bom? É bem simples assim. É bem simples. Então, a gente tem que entender esse jogo aí, porque realmente é o Brasil que a gente vive hoje, né? Tá aqui, ó. Polícia da Itália diz que confusão com o filho de Moraes em aeroporto teve leve impacto. O relatório da polícia de Stato faz parte do inquérito que corre na PF brasileira. Polícia italiana não viu crime contra Moraes. Olha aí. Em outra matéria aqui no UOL. Cara, UOL vai lá que a polícia italiana não viu crime. Porra, mano. Cadê a Globo? Globo? Cadê a Globo? A Globo já começou a falar que aquela enquete deles era fake news. O Alexandre de Moraes vai colocar a Globo no inquérito do fake news, porque eles fizeram um fake news. O óculos voando e toda aquela acenação. Engraçado, né? Muito interessante o que a gente vê acontecendo hoje no nosso Brasil. O negócio é complicado. Vamos agora falar um pouco da questão do Alckmin, né? Por exemplo, nós acreditamos, muitas pessoas acreditam, não sei se você é uma delas, mas muitas pessoas acreditam, como eu falei pra você, o Lula, né? Vamos lá, a eleição. O Bolsonaro era o da direita, sabíamos que o Bolsonaro viria como um candidato. Aí eles tentaram, 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 tentaram e retentaram encontrar alguém para a terceira via. Botaram um montão de gente para a terceira via. Final do dia, não conseguiram ninguém para a terceira via. Aí o sistema falou, a gente tem que tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está secando o pântano. Bolsonaro está fazendo faxina geral no sistema. O sistema corrupto, carcomido que existia. Bolsonaro está desfazendo de tudo isso. O Brasil começa a ser um país rico, começa a ser um país de primeiro mundo. E nós não precisamos disso, porque nós precisamos do país miserável com a miséria, porque a gente se beneficia da miséria. Basicamente isso. Então o que a gente faz? Não tem o que fazer, a gente está desesperado. O Bolsonaro vai ganhar. Ah, temos uma ideia. Tem um carinha preso aí, que roubou pra cacete. E a gente, cara, é a última carta do baralho. Esse cara, ele é popular. Tem uma galera aí que gosta dele. Então a gente faz o seguinte, a gente solta esse cara. Oh, mas esse cara é comunista. Sim, é comunista. Mas o que você prefere? Um comunista ou um cara que é contra o sistema? Nós somos o sistema. O comunista é um cara fraco. A gente faz ele forte, mas sem o nosso apoio ele é fraco. O cara ou outro cara lá, o conservador, ele é forte pra caramba. Se ele entrar, a gente não consegue tirar. Esse Brasil vai virar país de primeiro mundo, a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer fazer. Ah, então vamos botar o comunista. A gente bota o comunista. A gente coloca alguém ali do lado dele, que é uma segurança pra gente. Entendeu? Ó, você ganha, mas ele vai junto. Se você começar a ir pra esquerda, ele entra. Entendeu a jogada? Porque você pergunta... Peraí, o Lula gosta do Alckmin? Não. A esquerda gosta do Alckmin? Não. A extrema esquerda gosta do Alckmin? Não. Porra, quem é que gosta do Alckmin? Ninguém. Então como é que o Alckmin... Como que o Alckmin se tornou vice-presidente de alguém que ninguém gosta dele? A Janja gosta do Alckmin? Não. Não é o Alckmin que disse que ele estaria voltando pra cena do crime? É. Ué, então como é que esse cara se tornou vice-presidente? Muitas pessoas acreditam que é pela segurança, né? É a segurança. Ele tá ali como segurança. Ah, entendi. Entendi. Então vai lá, solta o cara. A população brasileira tava distraída. O cara foi solto. Mas o cara foi solto, mas não tem problema. Ele é solto, mas não pode se tornar candidato, porque é ficha suja. Porra, aí você pensa, cara, se soltar o cara, que é muito mais difícil, não vão limpar a ficha do cara? Pum, limpar a ficha do cara. Cara, da noite pro dia, você tem um cara preso, daqui a pouco o cara é candidato. Você fala, caraca, como é que aconteceu isso? O negócio foi feito no meio da noite, mano, a população brasileira nem reparou. Quando o povo reparou, o cara já era candidato. Você fala, caraca, mano, o cara já era candidato. Aí o cara é candidato. Então muitas pessoas acreditam que o Lula foi colocado nessa posição pra que ele possa ser trocado, porque o Alckmin não conseguiria vencer do Bolsonaro, a terceira via não conseguiria vencer do Bolsonaro. Seria mais ou menos o caso do Temer. O Temer não conseguiria vencer as eleições. Colocaram a Dilma, a Dilma fez um montão de cagada, igual as cagadas que o Lula tá fazendo. Conseguiram impeachment a Dilma e colocaram o Temer, o cara do centrão, o cara da direita limpinha, o cara da esquerda limpinha, o cara do sistema, do establishment. Colocaram ele, porque não tinha como votar nele, mas tinham como colocá-lo. Então estão tentando fazer a mesma coisa com o Lula, muitas pessoas acreditam. E aí, o que a gente vê acontecendo no dia a dia é o seguinte, a mídia que nunca criticava o Lula, começa a criticar. E cara, são críticas fortes. Bom, o Estadão dizendo que o Lula tá fazendo uma sabotagem ao Brasil, isso é forte. Manchetes dizendo que Lula traiu o Ocidente, isso é forte. A Globo, mostrei pra vocês ontem, dizendo que Lula foi misógino. Porra, cara, você já viu a Globo acusar o Lula de ser contra as mulheres? Complicado, você começa a ver. Você começa a ver Globo, começa a ver CNN, começa a ver Folha de São Paulo, começa a ver Estadão. Até a última é a Globo, que você menos espera que vá pra cima do Lula. Começa aí. Aí você vê que começa, parece que tudo tá aparecendo, que com as crises que estão acontecendo, é crise na economia, crise na cultura, é crise em tudo quanto é lugar, a bandidagem tá solta. Então, com todas essas crises, pesquisas mostram que a popularidade do Lula tá afundando, a rejeição do Lula tá crescendo. Então, parece que o Alckmin já botou o pé na porta, né? Porque é engraçado, eu tava lendo uma matéria aqui que eu quero relembrar você, matéria interessante, essa aqui, ó. Saiba por que Alckmin não vai assumir a presidência durante a cirurgia do Lula. Cara, coisas assim, interessantes, né? O Lula tava tendo uma cirurgia. Durante a cirurgia, você sabe que a pessoa tem uma anestesia geral e o presidente fica incapacitado. Quando o presidente fica incapacitado, então, claro que você passa o cajado para o vice-presidente. Eu lembro aqui nos Estados Unidos, quando o Ronald Reagan, ele sofreu um atentado e o Ronald Reagan tava incapacitado. Eu lembro, no Brasil, quando o Bolsonaro era candidato. Se Bolsonaro fosse o presidente, quando o Bolsonaro sofreu aquele atentado, o vice-presidente seria assumido, entendeu? Então, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos foi um pouco mais sério, foi muito parecido. Porque o Ronald Reagan sofreu um atentado a tiros, passou por uma cirurgia e naquela cirurgia o vice-presidente assumiu a presidência. No caso do Brasil, dos Estados Unidos, foi um atentado. Então, tem uma diferença. Qual a diferença? Ele não sabia que ele iria levar tiro. Então, a Constituição americana automaticamente passa o poder para o vice-presidente. Então, por exemplo, como ele foi, levou tiro e ele tava, não tinha condição de ser um presidente. Então, ele tava incapacitado naquele momento. Automaticamente, o vice-presidente assume a posição de presidente. O Ronald Reagan teve a cirurgia. Quando ele voltou da cirurgia, tava bem, ele volta a ser o presidente. Então, no Brasil, o Lula sabia que o Lula ia ter uma cirurgia. Então, o Lula poderia ter avisado, ter passado o cajado. Mas parece que quem ficou mandando foi a Janja. A Janja foi até pro sul do Brasil, fala um montão de asneira. Então, você vê que o Lula tá com medo de colocar o Alckmin como presidente. Será que o Lula tava com medo de que o Alckmin não iria sair? Não sei, né? É interessante a gente entender isso aqui. Aí, a gente vê isso aqui. Olha só. Alckmin, Alckmin. Tábata é verdadeira mudança para São Paulo. Aí, você tem o Alckmin que disse que Lula voltou ao seno do crime. Quer dizer, literalmente votaram juntos. Dizendo que a Tábata é a sua candidata para a prefeitura de São Paulo. Só que todo mundo sabe que Lula fez uma negociação com o Boulos. Falou, Boulos, você não entra como candidata à presidência da república. Você me apoia em São Paulo. E eu te apoiarei para prefeito. Ganhando ou não ganhando a eleição, a gente te apoia para prefeito de São Paulo. Então, Lula vai apoiar ou está apoiando o Boulos. E o vice-presidente apoiando a Tábata. Ou seja, eles estão apoiando pessoas diferentes para o mesmo cargo. Então, você vê claramente que eles estão batendo de frente. Aí, as pessoas falam assim, mas Fábio, então a mídia, ela é pró-Alckmin. Claro, a mídia é pró-Alckmin. A mídia não é pró-Lula. Você pode ver. A mídia quer o Alckmin no poder. O sistema quer o Alckmin no poder. O próprio Alexandre de Moraes é pró-Alckmin. Tanto é que trabalharam juntos do mesmo partido. Do mesmo... Mesma direita limpinha, esquerda limpinha, establishment. São da mesma área. Como o mercado. Por exemplo, eu falei para vocês hoje de manhã, mostrando a você, que esse aumento, a taxação dos mais ricos foi tudo mentira. Os ricos não... Essa lei que passou agora para taxar os super-ricos é tudo mentira. Os super-ricos, eles mandam no Centrão. O Lira, ele está junto com os super-ricos. E aquilo ali foi uma enganação para a população petista acreditar que Lula teria ganho uma. Não ganhou. O Lula colocou alguém do Centrão para tomar conta da Caixa. Ou seja, olha o Centrão tomando conta da Caixa. O pessoal do Alckmin tomando conta da Caixa. O pessoal do mercado financeiro na Caixa. Aí eles aumentam os ricos. Mentira, não aumentou nada. Porque o que o Lula mostrou para os petistas é que é o seguinte. Eu tirei uma mulher. Não é porque eu queria tirar uma mulher. É porque eu tinha que me vender. Vender minha alma para o sistema. Mas o sistema não tem uma outra mulher. Então o sistema coloca um homem. Mas em troca, a gente vai arrancar dinheiro dos bilionários. Só que não arrancou. Mentira. Na verdade, está arrancando menos dinheiro dos milionários agora. Os bilionários estão felizes da vida com o sistema. Porque, na verdade, eles ganharam duas. Tiraram a mulher que estava no poder. Colocaram o homem deles no poder. E diminuíram ainda os impostos deles. Entendeu? Então é isso que está acontecendo. Então, será? Porque aí a gente começa a ver. Mas Fábio, pera aí. Então, nós estamos agora com uma crise financeira. O Brasil está afundando. Você vê o Haddad desesperado. Tem até um vídeo aqui que eu posso mostrar para você. Ele tentando passar a mão para o Radar. Ele tentando ajudar o Lula. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, o presidente está prejudicando o país. O presidente está sabotando o país. Não. O que está acontecendo é que o presidente está... Ah, o presidente está sabotando. Parece que o Radar leu a manchete do Estadão, né? Não foi isso que o Estadão falou? Que o Lula está sabotando o país? Parece que o Haddad leu e não gostou. Vamos lá. Vamos continuar. Olha o que ele fala aqui. Vai lá. Não falam. Ah, o presidente está prejudicando o país. O presidente está sabotando o país. Não. O que está acontecendo é que o presidente está constatando os problemas advindos de decisões que precisam ser... Algumas... As que podem ser reformadas, serem reformadas. E as que não podem ser reformadas, serem saneadas. Que não há nenhum... Da parte do presidente, nenhum descompromisso. Muito pelo contrário. Se ele não estivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. Você fica ridículo, né? É tipo o good cop e o bad cop. O Lula vai e ataca o Haddad. O Lula vai e ataca a economia. O Lula vai e afunda a economia. O mercado cai. O dólar sobe. Rebenta tudo. Aí o Haddad vai e fala... Não, não é nada disso. O Lula ama vocês. O Lula está se preocupando sim. O Lula é tipo, por exemplo, cada um de nós, não sei se você tem, eu tenho um petista tradutor. Eu aconselho você a ter um petista tradutor. Você pega o que o Lula falou e você manda para um petista. Aí o petista fala assim, ó, ele falou A, B, C, mas ele quer dizer F. Entendeu? É sempre assim. O petista é porque o petista é um fanático, né? Existe o fanático religioso, mas existe o fanático político. O petista, o militante petista é um fanático político. Então, sempre quando o Lula fala alguma coisa, você manda para ele o que o Lula falou e ele traduz. Ele traduz no Lulez. Fala para o Lula assim, não, 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 não. O Lula disse que está cagando para a questão fiscal. O Lula disse que está cagando se vai afundar ou não vai. É o que o Lula falou. Aí ele vai, não, não. Não é que o Lula falou isso. O Lula quis dizer. Aí eles começam a inventar coisas porque é o fanatismo petista que está na cabeça deles. Mas você tem que ter um desses para você pegar o que ele fala. Então, é um good cop, bad cop. Quer dizer, o Lula fala esse montão de asneira, o Haddad vai e passa pano. Não, ele não quis dizer isso. Ele está preocupado sim. A gente vai conseguir manter essa meta. Porque é aquela coisa, o Lula diz que não vai ter meta, não tem que ter meta, esse negócio de meta é desse mercado cabuloso. Mas quem criou a meta foi ele. Quem criou a meta foi ele, o Lula. O Lula criou a meta. E, por exemplo, não adianta o que o Haddad fala, porque quem manda é o Lula. O Haddad é um poste. É só isso. Então, o que o Lula falou é o que vale. O que o Haddad está falando é um combinado com o Lula. Olha, eu vou falar isso, você faz aqui, igual o policial faz. É o bad cop, good cop. É isso, não tem nenhuma diferença. Mas o fato é que nós estamos tendo problemas. Problemas. Crise financeira. Então, crise financeira, crise cultural, crise agora com a questão da segurança pública, tem uma crise internacional. Imagina se Israel termina com nossos acordos internacionais. Imagina, porque as falas do Lula de chamar o primeiro ministro de Israel de insano, são coisas que podem romper o Brasil, o nosso Estado com eles. Coisas que podem fazer com que o Lula caia cada vez mais rápido. e o Alckmin vem assumir o poder. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer. Então, as pessoas têm que ficar ligadas. Eu, particularmente, ainda não vejo esse cenário. Ainda não vejo que chegou a hora em que o Alckmin vai assumir. Não vejo isso agora. Não vejo para esse ano, só faltou uns dois meses, não vai acontecer esse ano, certeza absoluta. Ano que vem nós temos que... É aquela coisa, cada dia é uma partida diferente. Cada dia é um jogo diferente. Cada dia temos que analisar de maneira diferente. Temos que analisar. Mas hoje, até o final desse ano, não tem como o Lula sair para ele entrar. A não ser que seja algo da saúde. Aí não tem como a gente prever se uma pessoa vai ter algum problema de saúde, etc. Agora, eu quero mostrar para você aqui uma coisa rápida que eu falei para vocês. Por exemplo, por que a esquerda trabalha para manter as pessoas pobres? A direita quer dar oportunidade para que as pessoas saiam da pobreza. A esquerda quer dar esmola para que você continue na pobreza. Por exemplo, lembra aquele ditado que a gente fala do cara da Upeche? Ou o cara dá a vara para o cara pescar? Porque você pode dar o peixe. O cara come o peixe, está com fome de novo. Se você der a vara para o cara pescar, ele conseguirá pescar para sempre. Imagina você ter um rio cheio de peixe. O cara está com fome. Você pega um peixe e dá para ele. Resolveu o problema dele? Não. Você matou a fome dele de hoje. Amanhã ele vai ter fome de novo. Se você der uma vara para pescar, a varinha ali com o anzol tudo direitinho, ele pode fazer um buraco, caçar umas iscas para pescar, ele vai pegar peixe todo dia. Porque tem um peixe. Então, o que a direita quer é providenciar a vara para o cara pescar e um rio com muito peixe. Ou seja, a oportunidade, condição para que você exerça essa oportunidade. Você é a vara e o rio cheio de peixe. O que a esquerda faz? A esquerda não te dá a vara, pega o peixe do rio e dá para você. E diz, se você continuar sem fazer nada, amanhã a gente dá outro peixe. E continua cada dia dando um peixe. Então, essa pessoa vive nessa escravidão. Por exemplo, olha isso aqui, por exemplo, olha isso aqui. São os estados com mais brasileiros recebendo Bolsa Família do que empregados? Décimo lugar, Amazonas, Bolsa Família 638 mil, carteira assinada 476 mil. Nono lugar, Bahia, Bolsa Família 2 milhões 646 mil, carteira assinada 1 milhão 913 mil. Oitavo lugar, Sergipe, Bolsa Família 418 mil, carteira assinada 297 mil. Sétimo lugar, Alagoas, Bolsa Família 555 mil, carteira assinada 392 mil. Sexto lugar, Acre, Bolsa Família 134 mil, carteira assinada 92 mil. Quinto lugar, Paraíba, Bolsa Família 710 mil, carteira assinada 449 mil. Quarto lugar, Pará, Bolsa Família 1 milhão 381 mil, carteira assinada 854 mil. Abrindo o pódio, Amapá, Bolsa Família 127 mil, carteira assinada 76 mil. Com a medalha de prata, Piauí, Bolsa Família 641 mil, carteira assinada 314 mil. E na primeira posição, Maranhão, com 2,16 pessoas recebendo Bolsa Família, cada trabalhador com carteira assinada. Bolsa Família, 1 milhão 255 mil, carteira assinada 580 mil. Qual é a sua opinião sobre os estados que mais recebem o Bolsa Família? Você está entendendo? E engraçado porque o estado campeão, vou botar aqui de novo para você ver, o estado campeão, quem é o estado campeão? Maranhão, Bolsa Família, 1.2 milhões, carteiras assinadas, 580 mil. É, o estado do dinossauro, aquele que diz, quer dizer, aquela coisa, né, o dinossauro, o pior estado que existe no Brasil nesse aspecto é o próprio do dinossauro. O dinossauro, ele se torna senador e do senador se torna ministro. O cara é um tremendo incompetente, o cara não conseguiu ajudar o seu próprio povo, mas é aquela coisa, você fala, mas Fábio conseguiu ou não conseguiu ajudar? Fábio, me explica, como é que pode num estado aonde 500 e poucos mil pessoas têm carteira assinada e 1.2 milhões recebem Bolsa Família, ou seja, o número de Bolsa Família é duas vezes mais do que o número de pessoas com carteira assinada, como é que esse cara consegue se eleger? Porque a esquerda, elas fazem uma produção de pobreza. O pobre é o seu melhor ativo, é o pobre. Por quê? Porque eles fazem a pobreza e aí eles dão esmola para as pessoas, as pessoas se conformam com a Bolsa Família, as pessoas esquecem que elas poderiam estar fazendo 10 vezes mais se houvesse oportunidade. A pessoa esquece que se ele tivesse uma vara de pesca e um rio com muito peixe, eles poderiam estar comendo 3 peixes por dia, 4 peixes por dia, e não 1 peixe por dia. Mas não adianta, por quê? Porque eles fazem exatamente isso, eles colocam na cabeça das pessoas essa expectativa. A pessoa não tem uma expectativa de vida, a pessoa não tem uma esperança, a pessoa ela continua sendo pobre e ela fica satisfeita com a migalha que cai da mesa. Eles ficam satisfeitos com isso. Então é por isso que você vê a esquerda sempre em países pobres e sempre esses países estão cada vez mais pobres. Por isso que você vê 7 milhões de pessoas saírem da Venezuela. Olha, mais ou menos 6 milhões de pessoas abandonaram a Ucrânia. Mais ou menos 6 a 5 milhões de pessoas abandonaram a Síria. Ucrânia por uma guerra, a Síria por uma guerra. E Venezuela está em guerra? Não. por que 7 milhões de pessoas abandonaram a Venezuela? Por que ninguém no mundo fala? Não é? 6 milhões de pessoas abandonaram a Ucrânia e todo mundo fala que é uma crise humanitária. Crise humanitária. Cara, eles estão fugindo. Claro, uma crise humanitária e temos que falar de uma guerra. Agora, os que estão fugindo da Venezuela, eles estão literalmente fugindo da esquerda. São pessoas que estão cansados de viver na pobreza e comer migalhas que caem da mesa. Eles precisam de mais. Eles precisam de mais. Eles precisam de oportunidades. Por isso eles estão saindo. Mas o mundo, ninguém fala da Venezuela. Ninguém fala desses milhões de pessoas que é muito maior do que qualquer outro lugar do mundo que está fugindo da Venezuela. É inacreditável. Mas é isso. Então, galera, fica ligado que Deus abençoe todos vocês. Eu ia falar mais umas coisas aqui do Giro de Notícias. eu vou ler amanhã para você, tá bom? Porque eu não quero se estender muito. São 32 minutos aqui. A gente não quer se estender muito nesse vídeo. Então, Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Amanhã, às seis da manhã, estaremos juntos para falar com você. Também, pessoal, entra no nosso grupo do WhatsApp que está aqui na descrição. É o canal do WhatsApp. Lá, você vai receber todos os vídeos que eu coloco. Todas essas coisas que a gente usa na nossa live eu vou colocar ali para você poder compartilhar e ver com essas pessoas. Tá bom? Deus abençoe todos. Te vejo às seis da manhã sem falta. Seis da manhã eu tento levar em 22 minutos. Às 20 horas a gente tenta fazer em 30. Tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês seis da manhã.